Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vai cruzar na frente Vai lá, frente, hein? Vai lá, frente, hein? Vai lá, frente, só frente, só frente Vai cruzar atrás, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, para colhar, seis, sete, oito, um, dois, girou, três, quatro, nove, 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 nove Virou, 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 cabeça que tinha, virou, cabeça para a direita, vem, cabeça para a esquerda, vem, meio, virou Virou, hein? Virou, hein? Virou, hein? Virou, vai atrás Cinco, seis, sobe, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, se a mão, um, e dois, cabeça, filhinho, braço, sobe o braço Virou, 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 viro, vai cruzar na frente, vem, meio, 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 meio Viro, Viro, Cabeça pra esquerda, eis, Cabeça pra esquerda, eis, para cá. Viro, Viro, trem. Viro. Dica, salve. 5, 6, vai presar mais, 1,2, om, 1,2, 2, 1,2, 3, 1,2, 4, 1,2, 5, 1,2, 6, 1,2, 7, Um, dois, um. Um, dois, um, três, quatro. Sobe! Ah, porté Se correr, se correr lions, lion, lion e ofDIA Viro 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 Cabeça para a direita, devagar Cabeça para a esquerda Viro Vai atrás Vai atrás Um Dois Deixem Quatro Cinco Atenção, né? Seis Sete Oito Um Dois Dois Quatro Sobe Dois 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 Viro Dois 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 Dois